Pessoal, novas camisetas foram confirmadas aqui no universo do PKXD, é isso mesmo, camisetas da Copa do Mundo, é isso aí, e eu tenho provas galera, eu tenho provas e eu vou mostrar tudinho pra vocês nesse vídeo aqui, beleza galera? Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, bastante gostei, inscreva-se no canal se você não é inscrito e comente a palavra de hoje que vai ser camiseta, quem comentar a palavra camiseta vai ganhar um coraçãozinho e também um gostei no seu comentário, beleza? Então comentem bastante que todo mundo vai ganhar coraçãozinho, galera, a gente já tava fazendo algumas teorias, algumas teorias aqui que poderiam vir uma atualização 2.0 da Copa do Mundo e a gente já mostrou aqui vários vídeos sobre isso. Hoje foi a última caixa secreta pra você fazer o seu campo de futebol, é isso mesmo, olha só, o meu está aqui ó, deixa eu até colocar aqui pra vocês, que o meu eu estava fazendo aqui no meu chão é lava, eu já tirei tudo aqui ó, eu ia fazer o campo de futebol exatamente aqui. Vou construir aqui o meu campo de futebol, vai ficar daorinha, vou mostrar pra vocês porque eu já peguei a última caixa secreta, vou ver se tá tudo ok, galera, se eu tenho todas as peças pra ir finalmente terminar o meu campo de futebol. Mas, 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 vendo alguns vídeos, galera, vendo alguns vídeos, eu fiquei sabendo que sim, teremos camisetas da Copa do Mundo pra gente fazer times, né galera? Já pensou, time do Brasil versus time do México versus time da França versus time da Sérvia versus time, sei lá, de vários países, galera, isso será possível, galera, isso será possível, porque vamos fazer uma mega investigação, é isso aí, mega investigação, galera. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, vou ficar aqui ó, vou ficar aqui, pra mostrar pra vocês as novas camisetas que chegarão no PKXD. Vamos clicar aqui na Uni, primeiro de tudo, clicar na Uni, vamos aqui clicar em pesquisar e vamos procurar os admins, é isso mesmo, deixa eu ver ó, vou começar pelo admin, o nosso querido admin, Hashtag 000, vamos ver se ele tem algum spoiler para mostrar para nós, pessoal, aqui não, aqui só tem bebezinhos, bebezinhos, Arthur, não sei o que, esse daqui é antigo, então não. O admin não quer mostrar nada pra gente, e o Ninda, tem alguma coisa pra mostrar pra gente? Vamos dar uma olhada aqui ó, Ninda, deixa eu ver o Ninda, não, o Ninda ainda tá na atualização, Ih, tá lá na atualização de Halloween ainda, ei Ninda, não, 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 então vamos ver aqui ó, Glitch, vamos ver Glitch, será que Glitch tem alguma coisa pra mostrar pra gente? Vamos ver, também não tem não, também não tem não, só tem coisas doidas de Glitch aqui ó, última atualização um mês atrás, então Glitch também não tem nada pra mostrar pra gente. Então vamos ver aqui ó, Piu, Piu galera, Piu, a gente sabe que tem, ai, não é assim, Piu? Ai galera, eu esqueci como é, Piu assim ó, hum, eu não lembro, eu não lembro como é que é, mas deixa eu ver aqui ó, Pai da Pietra, Ah, não lembro a hashtag do Pai da Pietra, porque tem uma, tem uma, tem uma galera, tem uma, uma admin chamada Piu, se eu não me engano, não sei se é Piu, Piu, eu acho que é Piu, mas eu não tô conseguindo encontrar ela aqui na Uni, deixa eu pesquisar aqui de novo então galera, deixa eu pesquisar aqui de novo, opa, aqui a gente tem a galera que a gente segue ó, 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 ó o tanto de gente aqui ó, tem a Rox, é mesmo, tem vários admins que a gente pode ver, se Piu eu não consegui é Piu, não, não é Piu galera, eu tenho certeza que não é Piu, é Piu, tenho certeza que é Piu, mas não achei, Então vamos ver aqui ó, Rox, Rox, vamos procurar pela Rox, ver o perfil, olha aí galera, olha só, vocês estão vendo isso? A Rox tá mostrando a caixa secreta, mas ela está com a camiseta de Portugal, meu Deus do céu, ela tá com a camiseta de Portugal, eu sei que tem galera de Portugal que assiste aqui o canal, comenta se você é de Portugal e quer muito uma camiseta de Portugal galera, aqui ó, a gente já vê a Rox com a camiseta de Portugal, então vamos procurar mais pessoas aqui ó, vamos procurar mais pessoas, deixa eu ver, Rox já tem Dread Boy, Dread Boy, hashtag 000, procurar, vamos ver aqui o perfil do Dread Boy e olha só aqui galera, o Dread Boy tá com uma camiseta aqui, que parece, eu não sei se é de Senegal, parece a camiseta de Senegal galera, olha isso, parece a camiseta de Senegal, ou será que é do México? Mas não é, eu acho que não é do México não galera, porque a do México é branca, tem a lista branca, essa daí é de Senegal galera, porque é verde, amarela e vermelha e tem a estrelinha no meio galera, é isso mesmo, Senegal, olha aqui ó, 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 camiseta de Senegal e também é verde né galera, então, e temos aí Dread Boy com a camiseta de Senegal, caraca que top, então, ai não, eu tô apertando voltar, não é voltar galera, peraí, deixa eu ver aqui mais, vamos ver quem mais tem, temos Cowgirl, Cowgirl, hashtag 000, vamos ver aqui ó, Cowgirl, Cowgirl com a camiseta da Argentina, é isso mesmo galera, com a camiseta da Argentina, a Cowgirl tá com a camiseta da Argentina, olha isso, que muito legal galera, muito top mesmo, a camiseta da Argentina junto com a Cowgirl aqui né pessoal, só que essa Argentina tá meio, eu não sei se dá pra ver, não dá pra ver o solzinho aqui direito né, então, a gente fica meio que na dúvida aqui, será que é da Argentina mesmo, mas parece que sim, que é da Argentina, será que tem mais gente, vamos ver, Cowgirl, Dread Boy, hum, deixa eu ver quem mais, Rocks a gente já viu, hum, Gossip Girl, Gossip Girl, vamos ver se a Gossip Girl tem alguma coisa, camiseta da França, a Gossip Girl está com a camiseta da França galera, que muito top, olha isso, e vamos procurar Maxine, vamos procurar Maxine, Maxine, deixa eu ver se a Maxine tem alguma coisa pra mostrar pra gente, ah, não tem, a Maxine não tem, vamos ver quem mais, quem mais pode mostrar alguma coisa pra gente galera, precisamos de mais admins, a Jenny, é mesmo, aqui ó, a Jenny, a Jenny, será que a Jenny tem alguma coisa pra mostrar pra gente, Jenny, vamos procurar aqui, a Jenny, camiseta da Sérvia, camiseta da Sérvia galera, olha isso, deixa eu seguir ela aqui ó, Jenny com a camiseta da Sérvia pessoal, que muito legal, deixa eu ver, será que tem mais admins que a gente pode olhar alguma coisa, pode encontrar mais algum spoiler, deixa eu ver aqui ó, deixa eu ver se eu lembro alguma, tem o Pizza Guy né, Pizza, opa, Pizza Guy, deixa eu ver se o Pizza Guy tem alguma coisa pra mostrar pra gente, não tem, Pizza Guy faz um mês que não mostra nada pra gente, deixa eu procurar mais aqui, então, Pizza Guy, a gente tem Gossip Girl, a gente tem o Update Boy, deixa eu ver, Update Boy, será que tem alguma coisa aqui ó, ah, não, não sei se é assim, será que é Update Boy, é assim mesmo? Ih, não tô achando galera, deixa eu ver, também tem aquele lá, tem vários, tem vários, 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 vários admins que a gente poderia depois olhar, a gente não achou a camiseta do Brasil né galera, não mostrou ninguém com a camiseta do Brasil, será? Ah, caraca velho, tinha um monte de admins, deixa eu ver aqui ó, vamos procurar, vamos procurar galera, vou tentar procurar mais um pouquinho pra ver se a gente acha a camiseta dos admins aqui ó, deixa eu ver aqui ó, caraca pessoal, tem muitos admins que a gente, proximidades não, seguindo, vamos ver aqui ó, seguindo, deixa eu ver esse daqui, eu não sei quem é essa, aqui ó, piu, é com dois u galera, aqui ó, piu, só que não, não tem nadinha, não tem nadinha de camiseta nenhum de spoilers, hum, vamos ver aqui mais pessoas que a gente segue, quem é esse daqui, eu nem sei, deixa eu ver, ah, o Papai Paulo, o Papai Paulo não, o Papai Paulo não, hum, quem é esse, acho que é a Tachi Games, o Up Boy, aqui tem o Glitch, hum, quem é esse daqui, é, deveria mostrar o nome né galera, mas não mostra o nome, mas parece ser creator galera, parece ser creator aqui ó, é creator, Danny Play é creator, então, acho que aqui só vai ter creator pessoal, olha, deixa eu ver aqui ó, temos aqui mais creators, é galera, infelizmente agora só vão ter os creators, Dead Boy, hum, essa daqui eu não vi hein, essa daqui eu não vi hein, a Update Girl, mas não tem nada ó, não tem nada de Update Girl, a Update Girl faz 5 meses que não posta uma fotinha na Uni galera, então é isso aí, ficamos aguardando a camiseta do Brasil, provavelmente o admin que vai tirar uma foto geralmente né, geralmente o admin começa com as suas grandes surpresas, e provavelmente ele que sim vai tá com a camiseta do Brasil pessoal, então vamos ficar de olho, pra isso vocês tem que clicar no botãozinho, pra se inscrever aqui, deixar o seu gostei, e ativar o sininho, para assim que recebermos notificações, rapidinho vocês clicarem aqui no vídeo, e conferir tudinho, beleza pessoal, então é isso, tô indo nessa, falou e fui, abraço pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus